Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já recebi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui parpadeira, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte de cerca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus como o Senhor Compartilha pessoal com seus amigos aí, por favor Um terrível espinho do pecado Eu pisei a ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma afagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já recebi mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui parco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte de cerca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus como o Senhor Eu hoje estou bem, mas já cresci em mal Sou dia de sol, sou dia de sol, mas já fui temporal Fui parco a deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte de cerca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Coração quebrado, Jesus como o Senhor Alma ferida, coração quebrado, Jesus como o Senhor Alma ferida, coração quebrado, Jesus como o Senhor Uuuuh